Pessoal, mais um caso de retorno aí pra vocês, galera dos brutos do casqueamento Fernando e a equipe dele, tamo junto aqui acompanhando eles pra mais um caso de retorno 40 dias atrás foi feito um procedimento nesse animal, foi feito uma cirurgia Hoje voltamos aqui pra passar pra vocês como que vai tá essa cirurgia aí, se vai ser necessário um novo curativo Se não vai ser necessário um novo curativo Vamos passando aqui pra vocês, pessoal, em primeira mão, mas também não vimos Vamos acompanhar aqui, gravar tudo pra vocês A galera que gosta de ver... Alô, foi embora A galera que gosta de ver os retornos Que a gente prova aí pra vocês Que os casos que nós mexemos tem solução, pessoal Ajude a compartilhar esses vídeos pra que chegue aí na... Pra que chegue em produtores Pessoas que descartam esses animais Por não acreditarem aí numa cura Por não saber lidar Não saber o procedimento de fazer com o animal Quando o animal chega numa situação grave ou gravíssima Que nem nós passamos pra vocês Nós já passamos pra vocês, pessoal Casos gravíssimos E com cura Excepcionais Pessoal, tem aí no canal Pra quem não nos acompanha Quem não é inscrito Chegando agora no canal Vai pesquisar aí, pessoal Que vocês vão achar muita coisa interessante Essa parceria aí Com a galera dos brutos do casqueamento Também tem os vídeos do Renato aí Com vários casos Em equinos Nós passamos um bom tempo Fazendo vídeo de equinos, pessoal E daí resolvemos abranger também A parte bovina Muita gente gostou E a compra Ah, pessoal Provavelmente o animal machucou fora da faixa E acabou dando uma leve bicheirinha Agora vai ser retirado, né Toda a bicheira que deu no casco Vai ser feito um curativo Feita a limpeza Feito um curativo A parte, pessoal Que tava feito A faixa tava feito o curativo Olha aqui como é que tá bem Tá bem limpinho Tá bem cicatrizado Porém ela pode ter Pode ter batido em algum lugar, né, Fernando? Eu tava vendo na ficha dela ali Ela tava com um calo, um gabarro Mais a muralha interna ali estourada Então Teve duas partes cirúrgicas Tanto no gabarro Que é aqui na frente E a muralha Então É um animal que teve Sangrou bastante, entendeu? Então a gente sabe que tipo É o que a gente busca É sempre o 100% O 70%, 80% Então esse animal Vamos ter que de novo Fazer uma debilidade, entendeu? Mas teve já A parte do gabarro já tá recuperada Sim Temos algumas partes de casco Já recuperada Temos ainda uma carne esponjosa Pra ser retirada, né Infelizmente ela pegou o bicho Que a bicheira Quem conhece sabe Que ela é complicada Ela entra Em qualquer parte De casco Você pode jogar Mata-bicheira E tal Então a gente teve esse problema Com a bicheira Mas agora a gente vai de novo Fazer uma limpeza E não desanimamos Vamos tratar ela de novo Pra recuperar ela no 100% Não, até porque A parte foi recuperada, né Fernando? Aqui Tivemos uma boa recuperação Mas infelizmente A gente sempre gosta do melhor, né Infelizmente teve um Esse problema Você vai ver que depois da limpeza Ainda vai ficar Eu acredito que só essa parte Pra recuperar E vamos buscar agora o 100% Acredito que Acreditamos, pessoal Que em mais 40 dias Esse animal já vai tá bem melhor Voltaremos aí pra fazer O retorno Se caso necessário For fazer outro curativo Bem Mas provavelmente Não vai ser necessário Vamos estar acompanhando aí Esse animal Mostrando, né, Danilo Que a gente não edita nada O que aconteceu, né A gente tira a faixa ali na hora Se tá sarado, beleza Se não tá Vamos recuperar É isso aí A galera que nos acompanha aí Percebeu que Muitos dos casos Praticamente todos os casos De retorno Foram muito bem sucedidos Esse daqui Também foi, pessoal Apenas uma parte ali Que A mosca conseguiu sentar E deu bicheira Na parte que a mosca Conseguiu sentar Porém As outras partes Que foram mexidas O casco tá Top, pessoal Foi furado ali A parte do gabá Aqui está a importância, pessoal De tá Olhando os cascos Dos animais aí A galera que nos acompanha Sempre tá podendo Dar uma observada Bacana nos animais Que vocês têm Sempre tá olhando Tanto cavalo Como govino A bicheira A galera sabe Que é complicado O caso de bicheira Em pouco tempo Ela vai tomando conta E fica cada vez mais difícil Então vai um conselho Pra galera Sempre tá Avaliando Seus animais Veio a bichar O que importa é o tratamento Com o animal Vou cortando devagarzinho Igual eu já falei Pra não destruir partes Que já estão recuperadas Passou a bichinha Passou a bichinha Passou a bichinha Passou a bichinha Aí pessoal O Fernando já fez a limpeza Retirou tudo que era necessário ser retirado Para a melhora Para a cicatrização desse casco Pessoal, está muito bonito aí o ferimento Em vista do que estava Esperamos aí uma melhora Muito significativa nesse casco Esse não vai precisar de mais um curativo? Vai precisar de curativo Só vai ser feito mais um E aí pessoal, finalizado Mais um curativo nessa garota Quanto tempo esse curativo aqui, Fernando? Vamos deixar uns 40 de novo? Vamos deixar uns 30 dias 30 dias Pessoal, mais 30 dias vai ser retirado Esse curativo Vai ser avaliado Como que o ferimento ainda vai estar Se tiver bom Zera por aí Se não, se for necessário mais um curativo Vai ser feito mais um curativo Porém pessoal, vai ser pouco provável Acreditamos que com mais esse curativo aí Já vai ser o suficiente Pessoal, o animal fica um pouco O animal fica um pouco estressado Pelo tempo que ele fica ali Nós procuramos ser o mais rápido possível Para estressar o mínimo possível o animal De 10 a 15 minutinhos que ela fica no equipamento Pessoal, o animal fica um pouco estressado Pessoal, o animal fica um pouco estressado Retorno nesse animal aí Esperamos que ela já esteja bem melhor Pessoal, se vocês gostaram do vídeo Dá um joinha aí Aqui parece que está começando a querer chover Fica todo mundo com Deus Até a próxima Se Deus quiser